Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vê aqui hoje é mais um vídeo aí do canal Rexada. Alguém mandou o meu vídeo pro Matma. Bom, vamos ver então o que ele vai comentar nesse vídeo. Pobre Du, já tô com pena de tubarão, mano. Esqueço o nome dele sempre, mas tô com pena dele. Sempre apanhando. Bom, é o trabalho dele, né? Fazer o quê? Bom, vamos ver esse vídeo, galera. Se vocês estiverem gostando dos react aqui do canal, não esqueçam de deixar um like, inscrever no canal, ativar o sininho pra inscrever na notificação. Também não esqueçam de deixar outras indicações aí embaixo pra mim estar assistindo aqui com vocês. Esse aqui foi uma indicação aí de vocês, não sei nada do que vai ser comentado nesse vídeo, mas vamos ver aqui. Espero que vocês tenham gostado dos react aqui do canal e sem mais enrolação, guarda o vídeo. Já quero iniciar esse vídeo aqui pra vocês que eu tô muito puto. Mas calma que não é com Indesil, não. Não, não tem pra que ainda xingar Indesil. Até porque ele não passa de um fairytale no espaço até o momento, né? Mas eu vim xingar outra coisa, porque eu acho que o filho é da puta do Machina. Esse desgraçado, ele deve ter visto o meu vídeo do final de fairytale de 4 anos atrás, 3, não lembro. E aí ele tá brincando com a minha cara. Eu acho que ele gostou, ele falou assim, opa, chegou em mim. Esse filho é da puta, tá xingando? Então eu vou provocar. E aí, isso é o problema. E foda-se o like, foda-se o dislike. E é nós membros. Passou já? E por que eu tô puto com o Machina? Você sabe como eu vou botar o Machina? Faz ideia. E é bem simples. Vocês lembram que em fairytale, ele deixou a gente com todo aquele ódio no coração pelo fato de não ter fechado nenhum casal, a não ser Levi e Gajio, né? E aí, foda-se. Porque é óbvio que a gente queria algo mais dos principais, né? Nalu, olha aí, grande Nalu. Lucinatsu. Muita gente vem me xingando. Você quer casar, você vai ver um romance. Cala a sua boca, filha. E aí, eles fregam a nossa cara, aquele último episódio, né? A gente fala assim, não, no anime ele vai mudar. Ele vai mudar. Mas não vai. E você que vai te comentar agora. Ai, mas fairytale não acabou. Vai tomar no seu? Simplesmente. Acabou, acabou. Tem que dar a ver agora? É só um distúrbio da cabeça dele pra você continuar consumido até esperar que o seu casal feche nesse caralho. Mas não vai. Isso ainda existe. Isso é uma fanfic, cara. E aí, eles fregam a nossa cara. No último episódio, fairytale, ele coloca a Lucy e o Natsu ali de frente um pro outro. Coloca o Natsu olhando bem nos olhos dela e fala assim, eu quero te contar uma coisa, Lucy. Pega em sua mão e sabe o que ele faz? Vamos tomar a missão. Nossa, mano, ele deve estar tendo a mesma raiva, o próximo disso. Ou talvez menos, por causa que esse daí já é mais longo. Mas agora em Tokyo Revenger e Nagatoro, mano, eu fiz um react lá na Twitch e, cara, Tokyo Revenger, ele chegou no momento que ele ia beijar ela, mano. Toda aquela cena chata que já devia ter beijo há muito tempo, porque o cara já é um casal e não sei por que não ter beijo, porque o casal era pra ter beijo. Aí acontece o celular tocar, o cara prioriza o celular e vai-se embora. Aí depois também teve a cena do Nagatoro, que, cara, Nagatoro... É, tipo, naquele momento lá, no momento que tu falou, não, mano, agora vai acontecer o bagulho, agora vai chegar lá, não é com os fogos que tava tendo, tá ligado? E, mano, dá o fogo com o coração e aí aparece todo mundo se beijando e fica com vergonha e vai embora. Vai tomar no cu, mano, na moral. Nada aqui pra vocês hoje, porque esse maldito, desse arrombado, desse machino, ele tá jogando na nossa cara em The Zero, que ele não jogou em ferteio com Latsu e Lucy, mano. O filho da puta tá colocando os dois em Enders, de easter egg, como se fosse um casal naquele caralho. Mas esse filho da puta, não fechou nada. E aí ele vai ficar fazendo a gente olhar pra aquela coisa, sabe o que não tinha acontecido? Aconteceu um caralho? Esse arrombado, não faz ideia do que ele faz, mano. Ele coloca lá o Natsu e a Luz com roupinha lá dos primeiros arcos, só pra gente olhar e falar assim, mas eles estão juntos hoje? Eles vão ficar juntos no mangá de 100 anos. E eu não vou chegar aqui e fazer isso, meu velho. Não vou. Não é igual tipo o Ikiminonawa e Tekinopo, que aparece lá o casal de Ikiminonawa casado naquela porra. Porque ali realmente já mostra que vai dar um romance dali. Agora em ferteio, esse desgraçado, em vários momentos, entrega pra gente que vai ter um romance ali. Mas não tem. A porra do moleque era com uma árvore de porra de sakurai levou pra porta da casa da menina, caralho. Era o momento que ele fica ali. Mas esse é um barco. Tem merda. E o que eu quero falar é que eu não queria o tempo inteiro que ele fica pegando. Não, porra. Podia fechar um casal ali e viver a vida como eu tava vivendo esse caralho. Mas não. Você vem pegar os dois, agora vai ficar esfregando na nossa cara. Era isso que vocês queriam? Toma aí, ó. De easter egg. E ficar esfregando na nossa cara o que a gente sempre quis e a gente nunca teio. Nunca teio. Já vai ficar dando essa porra aí pra gente. Então, machinho, você tem que tomar no seu... Você tem que tomar no seu... Você não entendeu. Você vai fechar casal aqui? Você foda. Eu tô achando esse caralho. Eu tô. Eu sou um chão de um fag imbecil, né? Porque é porra que tem lutinha. Eu tô gostando. Mas aí você me deu uma porra dessa, irmão. Você tá testando eu. Eu tenho certeza que você chegou a ver aquele vídeo. Não é possível. Alguém mandou pra você. Olha lá, olha lá. Nem toca no Brasil, irmão. Senão você é caçado. Porque uma coisa que era simples de você fazer, você não fez. Você pegou e agora fica jogando de easter eggzinho. E não dá. Não tem como. Não tem como eu olhar pra aquilo e falar assim. Ah, que fofo. Não. Eu gostava de fazer isso naquela porra, naquele fairy tale que eu fiquei 300 episódios nesse caralho. Ainda tá tendo. Só passei lá a fechar o amor ali dos dois. A Runatis era um imbecil. Foda-se. Então que porra é essa que ele tá passeando com a luz de mão dada, mano? Que é mostrando. De Indy Zillow. Ele tá no espaço, esse arrombado, fazendo o quê? Ai, eles casaram no final dos temas de quest e foi pra lua de mel. Então, é óbvio que vai ter alguma porra de prozônio nesse caralho e morrendo nessa dele, né? Porque é uma reciclagem do outro. Ai, lá pra frente vai vir, sei lá, fairy tale no Egito, irmão. Vai vir fairy tale no dinossauro. Até dragão tem essa porra aí, demônios, caralho, quase tudo nessa porra. Tem navinha, tem táculo, tem... Meu irmão, que porra, a gente tá... Puta que pariu, cara. Sei que vai ter beijo, mas até lá, foda-se. O que eu vim falar aqui é que esse arrombado fica esfregando na nossa cara. Uma coisa que era pra ele ter feito, que a gente queria, cinco anos atrás, caralho. E ele não fez. E agora ele fica passando essa porra e vem gente perguntar e falar, olha que fofinho, nasce a luz, que lua de mel no espaço. Vai se foder, caralho. Você que apoia essa porra, você não queria os dois juntos lá atrás. E não tem esse negócio de só ficar vendo os dois passeando, os dois num restaurante, os dois na pracinha, os dois num balanço, os dois num motel. Ela passando o buchu da grávida, eu vou pra cá, por favor. Porque onde ela bateu na estrada, isso não mostrou. Não tem nada a ver. E pior que vai acontecer hoje. Então vem aqui, desabafar essa porra disso aí. É algo antigo, é? Mas vai ficar na minha alma pra sempre. Não adianta. Você não ter fechado esse casal, que todo mundo que assistiu o Harry tem naquele tempo que queria, é pra você pôr no seu. E pra você que fala assim, é um anime de Shonen, não é pra ter casal. Cala sua boca. Você não viu porra nenhuma, então. Quase todo Shonen tem casal, seu filho da... Você é um imbecil. E ainda mais o que eu tenho aqui, tem uma mina pra cada cara, uma mina pra cada mina, um cara pra cada cara. Até com o dragão, se você quiser meter igual o burro do Shrek, você tem, cara. Até o cobra, se você quiser a cobra dele, ele tem também. Mas não fecha porra nenhuma. Mas se você pegar o último episódio, você percebe que o Gajiro e a Levi dormiram juntos ali. Foi ali que ela engravidou. Porque pra quem não sabe, ela tá grávida no mundo lá do inferno dos 100 anos de demônio. Mas aí eu não tenho vocês pra acompanhar, meu irmão. Já fui traído demais pra essa porra. E agora eu ficar passando pra mim 100 linhas de Lucy e Natsu, comendo um sorvetinho, tomando milkshake do Boris, comprando um Big Mac. Então não basta ter que aguentar um happy robô, desgraça. E aquela porra daquela outra chaveirinha do inferno lá, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. É um vídeo novo sim, mas é um vídeo que é necessário. Porque eu sou necessário. Porque eu aceito segurar as dores dessas porra que fica revoltado quando eu venho aqui falar porra da verdade e não tenho medo deles. É tipo a galera do Sword Art Online. Essa hora o fã do Sword Art Online deve tá fazendo o quê? Deve tá bolando pra ficar me grancando no LOL. Vai me campar no LOL. Ele deve tá esperando eu entrar no mundo RPG pra fazer minha vida um inferno. Eles devem agora estar numa guilda bebendo sua cerveja virtual pra falar, gente, tem que caçar o rec. Moleque, se você vir me ver na rua e vir bater com um sabre de luz, eu acabo com a sua cabeça numa água. Mas esse sim é um desabafo. Nada contra o indesivo até o momento, né? Apesar de realmente eu achar que ele até o momento, ele é sim um fairy tale no espaço, mas ainda tem muito a evoluir e tem muito pra acontecer. Fechou? O foda é que o protagonista é chique e ele é mais roubado do que qualquer coisa. Gravidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixe o like e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, caralho da tchau. Mano, eu acho que esse anime que ele tá falando é um que eu vi alguns dias atrás alguém comentando, que é um anime que tem as características dos personagens bem pareceram com o fairy tale e deve ser exatamente por causa do criador, né? E eu entendo até a galera curtir ele mostrar o casal, porque a galera sente que é uma referência e quase ninguém dá bola pra pensar, pô, mas por que ele não fez isso naquela época? Como ele realmente tá fazendo e como é o certo a se fazer, tá ligado? Mas, né? Muita gente não dá bola e vai lá e simplesmente curte, cara. Mas é muito louco, cara. A vida dele dá pra rir muito, sempre, sempre, sempre. Maravilhoso. Ele tem um rage muito foda. E ele bate no tubarão. Pope o tubarão. Bom, galera. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e até a próxima. Falou!